Aê pessoal, estamos ao vivo, sexto, é lá de Holanda na área, sexto aqui na República Dominicana em Santo Domingo, espero que vocês estejam bem, sexta-feira, direto aqui de Santo Domingo, capital da República Dominicana, no Caribe, estamos no Caribe, e a noite aqui tá animada, né? Estamos aqui numa rua bem conhecida, Cali El Conde, com Cali Isabel La Católica, aqui é a cidade mais antiga da América, pessoal, a cidade mais antiga da América, e também tem a rua mais antiga, que eu acabei de passar ali, a rua mais antiga das Américas, a primeira rua, né, instituída na América, e a noite aqui tá animada, Santo Domingo, República Dominicana, sexta-feira, hoje aqui dia, 19, 20, 21, 22, 19, 20, 21, 22, 23, Santo Domingo, República Dominicana, Caribe, são 75 países, esse é o país número 75, eu não conhecia a República Dominicana, né? Então aqui muita agitação, ó, vou deixar registrado esse vídeo aqui ao vivo, aqui a praça, tem a Basílica de Nossa Senhora lá atrás, no Caribe, aqui em Santo Domingo, República Dominicana, 75 países, será que eu chego aos 100, hein? Acho que não, acho que não, não sei, não tô botando como meta não, mas, quem sabe, né? Ainda falta mais um país nesse mochilão aqui, e aí se Deus quiser completa 76, né? Vou mostrar mais um pouquinho aqui do centro, dessa parte aqui de central, né? Tem artistas de rua, tá bem pouquinho a bateria. Muita gente conhece Santo Domingo Por causa da... De Punta Cana, né? Mas não tem só Punta Cana, né? Tem a capital... Aqui é o Palácio, ó, Palácio Constitucional Olha como ele fica lindo à noite Santo Domingo, República Dominicana E aqui o Centrão, ó, tem artistas de rua Vou ficar calado, porque senão eles vão pedir dinheiro, né? Aí eu vou só mostrar aqui pra vocês, tem artista de rua Dando show Tem a moça cantando ali também, que o pessoal bota moeda, ó Tá vendo? Ela é um artista mesmo E aqui a gente tá chegando no centro De Santo Domingo, República Dominicana Eu vou ver se eu como alguma coisa Não sei o que é que eu vou comer hoje aqui Eles têm muita pizza aqui, né? E os pratos típicos dele Eu comi um prato típico no almoço, mas eu me esqueci o nome Então, tá aqui o registro Eu vou deixar salvo essa live Quem chegou aí depois É Santo Domingo, capital da República Dominicana Pra vocês aqui É o país número 75 São 75 países Eu completei aqui na República Dominicana Uma marca, né? 75 Será que eu cheguei aos 100? Não sei Não sei, eu acho que eu já fui muito abençoado De ter conhecido esses países todos, né? Aqui tem um cassino bem famoso Cassino colonial E é isso A noite aqui, um país muito seguro República Dominicana foi uma grande surpresa Aqui no Caribe Não vou a Punta Cana Porque é praia Praia eu já tenho em João Pessoa, né? Eu gosto muito já das praias de João Pessoa E é isso, pessoal Vou mostrar mais um pouquinho aqui Pra encerrar esse vídeo Essa live aqui Lembrando que eu tô trabalhando normal 839-9603-3182 E a animação aqui não para não, viu? Valeu, abraço aí Boa noite a todos Que Deus abençoe